Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televizona, e a suposta traição aí do Alisson agitou as redes sociais e tá rendendo aí vários comentários, inclusive de vários outros ex-participantes do Casamento As Cegas Brasil. E eu resolvi fazer um resumão de toda essa treta. Então, roda a vinheta aí, produção! A Tamara e o Alisson, até então, era o único casal que ainda continuava junto após o Casamento As Cegas Brasil. Recentemente, eles comemoraram aí um ano de casados. E antes, o casal Lício e Luana Braga também faziam parte aí do hall de casais que se casaram no programa. Mas eles se separaram em novembro do ano passado, após quase dois anos juntos. Tudo parecia belo e maravilhoso aí na relação do Alisson e da Tamara, tanto, né, que o casal conseguiu até conquistar aí vários fãs durante e após o Casamento As Cegas. Mas, na segunda-feira, dia 22 de maio, pelo jeito, a casa caiu pro Alisson, já que fotos dele com outra mulher foram divulgadas pelo Instagram de fofocas, o arroba Gospedodia, onde ele foi flagrado aí supostamente beijando essa mulher e ela com os braços aí em volta do pescoço dele. E claro que todo mundo, né, ficou esperando que o próprio Alisson e também a Tamara viessem a público se posicionar aí sobre esse flagra. Quando a notícia surgiu na internet, a Tamara tinha pedido paciência aos fãs, pois estava digerindo tudo o que estava acontecendo pra que ela pudesse aí voltar e falar sobre esse assunto. Já que os fãs, né, acompanham tanto ela e tanto ele, desde que o programa começou e ainda também, né, tão presentes acompanhando aí a vida dos dois todos os dias. Mas o Alisson, como eu comentei no vídeo do Casamento As Cegas News, em contato aí com a equipe do Gospedodia, né, ele teria dito que não traiu a Tamara e que estava aí com os braços pra baixo, evitando contato com a moça. Mas aí todo mundo ficou, né, se perguntando. Ele disse que ficou com os braços pra baixo, mas deixou aí o rosto perto do dela? Estranho, né? E por conta aí da repercussão toda, já que, como eu disse, o Alisson e a Tamara é um casal super querido aí, né, pelo público, os outros participantes também resolveram aí comentar e dar opinião sobre essa suposta traição. O Tiago Chapula diz que iria seguir o pai da Tamara pra ver o que ele iria falar sobre esse flagra, já que, pra quem não se lembra, né, o pai da Tamara hablou bastante na reunião sobre a situação do Will lá no programa durante aí o final da segunda temporada. A Vanessa, que quase se casou com o Tiago, respondeu o comentário dele dizendo olá, o pior de todos, querendo falar algo. Além disso, o Tiago também falou que recebeu um e-mail pra que não comentasse mais esse caso aí do Alisson e da Tamara e, pelo jeito, né, esse e-mail foi ou da Netflix ou então da produtora e ele aproveitou aí pra deixar uma cutucada no ar, já que há meses atrás o Alisson era quem tava zoando os outros meninos do elenco. Não, proibido eu não sou, isso não tá no meu contrato. A verdade é aquela história, né, não mexe no que tá me dando dinheiro, sabe? Então, a gente só recebeu uma notificação pedindo pra que não fale sobre casais envolvidos em polêmicas. E a verdade é que eu tô cagando pra isso, porque... Há seis meses atrás devia ter chegado esse e-mail, né, quando tava todo mundo massacrando a gente, um monte de haters xingando e o Alecrim Dourado fazendo piadinha, zoando com a cara de todo mundo, de tudo que ela era... Foi tirado de contexto e ele fazia piada. Então, ele que assume os B.O.s dele, né? Mas tem que ver se é verdade, né, gente? Porque, pelo que ele disse, quando você coloca a mão pra baixo e entrelaça os dedos, significa que você não trai, né? Ah, e assume os B.O.s e ele vai levar na boa. Certeza. Já a Ananda Terra, participante aí da primeira temporada do Casamento às Cegas da versão brasileira, fez o seguinte comentário. Só tem uma coisa pra dizer. Ainda bem que agora eu fui agraciada com um homem de caráter e tenho uma linda família. Minha dúvida é até onde todos esses casamentos foram reais. E depois desse comentário, a Ananda foi bastante criticada na internet e se pronunciou novamente dizendo o seguinte. Ninguém merece ser traído. Independente de qualquer situação, o foco principal era até que ponto os homens são capazes de levar certas situações em prol de si mesmos. Eu passei por isso e sei bem como é doloroso. Peço desculpas pela forma que me pronunciei. Falando no Will, primeiro ele postou aí uma story rindo dessa história, dizendo, né, que a mãe dele também já tinha avisado. Salve família, tudo bem? Boa tarde a todos. Tô vendo uma movimentação diferente no meu Instagram, tô vendo página de fofoca me marcando. Galera, o que eu acho sobre esse rolê do Alisson e da Tamara? Eu não acho nada, não. Isso não é problema meu. Esse rolê não me apetece, entendeu? Não me apetece. Só tem uma coisa pra dizer. A minha mãe avisou, hein? E depois, ele disse que também estava aí proibido de comentar esse caso. Eu vou passar um pano de que jeito, pô? Não tem nem como. Ou tem, não sei. Eu não tava lá, eu não sou do Rio. Eu sou de Sampa, bebê. E outra coisa também, eu fui notificado. Fui notificado a não falar nada sobre. Você acredita nisso? Por que será, né? Tô me questionando também. Já a Flávia, né, que casou com o Robert, mas que acabou sendo traída, né, segundo aí informações dela, também disse o seguinte. Não adulterarás. Dá pra falar e não tomar distância. E claro, né, que muita gente acha que esse post aí foi uma indireta pro Alisson, que era muito amigo do ex dela, no caso aí o Robert. Ela também postou um story dizendo que leu que tava sendo inocentada aí com o tempo, e ela se perguntou sobre o que ela estava sendo inocentada, já que não traiu e nem foi falsa com ninguém e apenas aí viveu a vida de acordo com os princípios dela. Outro que parece aí que resolveu soltar uma indireta foi o Gui Martins, que no casamento às cegas ficou noivo da Mayara, mas, né, o casamento não rolou. Nos stories, ele postou a frase, quem fala muito dá bom dia cavalo, e com a música aí, fala a dor passa mal, dos originais do samba, e eu senti aí um cheiro de indireta pro Alisson, viu? E eu não coloquei o story com a música, né, porque dá direitos autorais. E até a Bruna Luana, que tá noiva aí do Paulo, sim, o Paulo lá, que a gente conheceu na segunda temporada do Casamento às Cegas Brasil, Depois, né, dele rejeitar aí a Amanda, por ela ser gordinha, eles dois também resolveram comentar aí o caso do Alisson, dizendo o seguinte... Acho que real mesmo, só quem vive uma relação fora do programa, aquele reality, é uma farsa pura. Melhor escolha foi sair daquilo ali e viver uma vida em off, verdadeira e feliz com você. E o Paulo respondeu à noiva, né, dizendo pura manipulação. E com o passar dos dias, a Tamara voltou a postar os stories, dizendo aí... Tô recebendo muitas mensagens, dizendo que se eu não me pronunciar imediatamente, é falta de respeito com o público. Ocorre que eu me respeito em primeiro lugar, é o meu sentimento, a minha vida e o meu casamento, então é o meu tempo. A Tamara ainda diz que vai se posicionar quando ela se sentir melhor, e não quando os fãs acharem que ela deve. Ela diz, se falam muito que tô fazendo a louca, seguindo como se nada tivesse acontecendo. Mas vocês queriam que eu parasse de viver? Eu sou o meu maior projeto, meu hobby, é me cuidar diante de situações difíceis. Eu busco cuidar mais ainda, pois assim me sinto melhor. Cada um reage de um jeito em momentos difíceis. Uns sentem melhor se isolando, outros ficando na cama o dia todo, eu me cuidando ainda mais. Ela concluiu também dizendo que muito brevemente vai se posicionar. Obrigado a quem me compreende, e paciência a quem não compreende. Já no dia 24 de maio, a Tamara esteve aí no São Paulo Fashion Week, e segundo aí o jornalista Lucas Pazin, do UOL, a Tamara teria ficado nervosa quando foi abordada aí por vários jornalistas, né, que não sabia aí se respondia se estava solteira ou então casada. Ela teria dito que não tá sendo nada fácil esse momento, né, que ela tá passando, e que chegou até a ser acudida em um dos camarins dos modelos lá na São Paulo Fashion Week, por conta aí do nervosismo ao ser questionada aí pelos jornalistas. Eita menina! Já na quinta-feira, dia 25 de maio, a moça, né, que aparece aí nas imagens com o Alisson, resolveu também se pronunciar por meio da advogada dela ao perfil arroba segue a Cami. E segundo essa moça, que não teve nem nome, nem rosto ainda divulgados, eles realmente ficaram. Ou seja, ela diz que teria ficado sim com o Alisson, e que rolou mais de um beijo, e que eles até dividiram o lanche. E ela ainda garantiu que nada foi forçado. Já no mesmo dia, 25 de maio, o Alisson resolveu também rebater alguns comentários no perfil dele, já que muita gente tá escrevendo mensagens de ódio no Instagram dele. Uma internauta resolveu debochar da frase da bio dele lá no Instagram, escrevendo a seguinte mensagem, que Deus realmente te defenda e da tua própria maldade. Dicendo aí, né, que o Alisson era um falso moralista. E o Alisson rebateu o comentário dizendo que ele iria guardar, né, essa mensagem, pra que depois essa pessoa pedisse desculpas. Bom, como a gente viu, não dá pra saber realmente o que aconteceu nessa história toda, sobre, né, essa suposta aí traição do Alisson. Bom, por enquanto também, o Alisson quanto a Tamara não devem falar sobre esse caso, e vários fãs, né, do casamento às cegas estão levantando aí teorias sobre esse assunto. Dizendo que os dois já se separaram há muito tempo, mas ainda fingem que estão juntos por conta aí, né, dos contratos publicitários, já que ambos são bem queridos aí pelas marcas. E muita gente também diz, né, que o pronunciamento oficial sobre uma possível separação, após, né, esse flagra aí só deve sair depois do dia 12 de junho, data em que se comemora aí o dia dos namorados, e eles podem ter feito aí alguma ação publicitária, e agora não podem terminar, assim, o casamento do dia pra noite. Mas, né, é estranho aí a teoria que eles não estejam mais juntos há algum tempo, né, já que recentemente eles comemoraram aí um ano de casados, e até anunciaram que agora tinham comprado um apartamento juntos. Então, eu acho que essa teoria aí que eles não estavam mais juntos cai por terra. E você, tá criando aí alguma teoria também na sua mente, ou acha que o amor vai vencer e eles dois aí vão superar toda essa história? Não dá pra afirmar, né, se houve uma traição mesmo ou não, só eles que vão poder dizer. Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, que eu quero saber a sua opinião, tá bom? E claro, né, que eu sigo aqui vendo aí todos os desdobramentos dessa história, porque eu amo o Casamento às Cegas, eu faço a cobertura aí sobre esse reality show, né, por aqui no canal, e tanto que a terceira temporada, né, do Casamento às Cegas Brasil estreia aí no próximo dia 7 de junho, e claro, né, que vai ter uma cobertura aqui completa com vários vídeos sobre o reality show. E você já sabe, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, e também se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais vídeos aqui no canal. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho